Fala aí galera, Filipe Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez Minecraft no canal, é difícil aparecer esse jogo, é a primeira vez que aparece na verdade né, e vou mostrar um mundo pra vocês aqui, meu mundo tá dando um lag aqui, mas é difícil aparecer esse jogo, esse jogo no canal, eu não prometo que vai aparecer mais, mas esse é o vídeo sem, eu resolvi fazer algo de diferente aqui, mostrar o mundo que eu fiz há um tempo atrás, então vamos entrar aqui, o lado de fora é bem simples, mas dentro fica bem maneiro, já tem essa teia de aranha, tá dando uns lagzinhos aqui, umas travadinhas, mas acho que dá pra vocês irem direito, já tem isso, beleza, ali eu tentei pôr um bicho lá dentro preso, mas eles escapam, aqui também eu tentei, deixa eu ver se dá pra subir aqui, nem lembro, não, não dá, aqui eu tentei pôr um esqueleto, ali um zumbi, mas não dá muito certo essas coisas não, porque eles escaparam, foram lá fora, e aqui tá no modo criativo, porque no modo normal, acho que não tem como fazer um mundo assim, ainda tá bem no começo, lá pra frente tem bastante coisa, aqui eu tinha colocado tipo um aquário sem água, cheio de vidro, com umas aranhas lá dentro, mas elas fogem, então eu não coloquei nenhum bicho dentro, aqui tipo uma piscina de lava, mas pra enfeitar mesmo, aqui tem essa árvore que eu fiz aqui dentro, tá até que maneiro isso aqui galera, aí você sobe, tem isso aqui, aqui fica lá em cima, daquela parte de fora aqui, ainda tem como ver, mas tem locais que não tem como ir sem fazer uns códigos lá, bem legal, então vamos descer aqui, beleza, pra subir aqui que é legal galera, quem sabe no próximo vídeo, porque eu ainda não terminei pro completo esse mundo, mas tem bastante coisa pra mostrar, quem sabe no próximo vídeo eu mostro o resto pra vocês desse jogo né, vai lá, aqui é um labirinto tá, demorei bastante pra fazer isso, deixa eu ver, eu não lembro pra onde vai, tá, não é pra cá, é pra cá, é pra cá, pra cá, beleza, tamo indo direitinho, deixa eu ver, aqui, deve ser, galera, tá fazendo um barulho de fundo, não sei se tá saindo aqui no vídeo, mas espero que vocês entendam, pode que eu vou nisso daqui, até eu tô me perdendo, eu que fiz, acho que é pra cá, tá, é, pra cá mesmo, aqui é só sair correndo, é sempre reto, nada demais aqui, beleza, tá, terminamos, agora tem umas partes pra ir reto, agora é bem simples até chegar nas partes legais, que tem tipo de uns puzzles que eu falei pra vocês, aqui eu entro pra cá, aqui eu tentei colocar um carrinho pra ir pra lá, mas eu não entendo muito bem dessas coisas, achei melhor ir correndo mesmo, Ah, beleza, aí chega aqui nesse botãozinho, aperta com o botão direito, aí vem pra outra área, essa área não tem como vir sem ser de fazer aqueles negócios lá, aqui eu covei um buraco, e pra quem não sabe eu tô com too many items, não sei se é assim que pronuncia, aí tu tem todos os itens, e faz isso, tem umas bombas, uns negócios de teleporte, é bem legal, aí aqui eu fiz isso, ficou legal, e tem bastante coisa pra explorar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, cai aí meu filho, pode cair, eu deixo, como é que eu caio? Ah, tá, beleza, tá caindo, aqui tem isso, tipo uma sala com um monte de livro, só pra enfeitar mesmo, eu coloquei isso aqui, aqui, sobe aí meu filho, beleza, já sobe aqui, já vou mostrar os puzzles pra vocês, por enquanto eu só tô mostrando essas partes aqui como tá da hora, aqui eu coloquei tudo de vermelho, e lá dentro eu coloquei de outra cor, lá eu coloquei tipo um, aquelas pedras brilhantes, ficou da hora, e tipo uma cachoeira, ó, você sai correndo aqui, sai deslizando, tem umas partes que dá uma travadinha ali, mas parece que dessa vez não deu não, ou deu, né, porque eu coloquei uma parte de água mais alta, mas ficou da hora essa parte aqui, ó, tive bastante trabalho pra colocar tudo isso, aí aqui, se você desce, eu tava pensando em quebrar aqui, se quebrar esse bloco, vai lá pro universo, não tem volta, você morre, aí eu não deixei assim não, que é pra mina ficar morrendo toda hora, né, tá até escrito aqui, ó, não quebre o bloco do chão, beleza, vamos nadar agora, vai sobe, é melhor subir, né, sair voando mesmo, bem mais rápido, parece Superman voando, beleza, agora só eu cair, e sair correndo, tudo certinho, beleza, agora é só sair correndo mesmo, não sei se tem mais coisa pra explorar, ou se eu vou direto pro puzzle, acho que eu vou direto pro puzzle aqui pra mostrar pra vocês, beleza, tá aqui galera, ó, fica normal aí por favor, às vezes esse negócio fica preta, acho que é a entrada, veja no céu uma madeira e quebre o bloco que está no chão, debaixo desta, debaixo tá a próxima dica, resolva os próximos enigmas, tá, aí você vem aqui, eu sei onde é, mas senão teria que ficar procurando, procurando, mas como eu que criei, eu sei, tá bem ali a madeira, aí você vem aqui, tá bem aqui, beleza, você quebrou, tem isso daqui, você vem, vem pra cá, beleza, aqui tá a próxima dica, só ficar normal aí por favor, beleza, quebre o quadro dentro do prédio no segundo andar, beleza, aí você vai lá, sobe aqui, aí você vai lá no prédio, vou mostrar o prédio pra vocês, por isso eu não tinha mostrado ainda, entra, fecha isso daí, beleza, tem as caminhas, uns bagulhete aqui, você vem, vai no andar, segundo andar, na verdade, ou primeiro andar, como preferir, aqui tem uns negócios que eu coloquei pra enfeitar e aqui tá os quadros, se quebrar nos quadros, vai ser difícil achar esses quadros depois, eu vou quebrar aqui, então, beleza, vou até, ah não, deixa assim mesmo, aqui, deixa eu ver o que que tá escrito, por favor, fica normal, beleza, não faça nada, quebre o bloco acima, beleza, você quebra esse bloco, aperte o botão de madeira, não aperte o de pedra, beleza, o de madeira aqui, aí você vem pra cá, que é dentro de um lugarzinho que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, acho legal fazer os enigmas, mas tem como ir quebrando, mas aqui é a parte que eu não terminei ainda, galera, no próximo vídeo eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, e é que vai ter o próximo vídeo, se eu tiver um bom feedback, eu mostro como ficou essa parte, só deixa eu mostrar como tá ficando, o céu ainda tá todo normal, eu tenho que arrumar ali, mas tá bem legal, então, se gostou do vídeo, galera, deixa aquele like, esse foi o vídeo 100 do canal, diferenciado, deixa o like favorito, se não tá no canal, basta se inscrever, vai me ajudar muito, eu irei agradecer eternamente, muito obrigado a todos vocês, até mais, galera, fui!